Pelo menos quatro pessoas morreram esta sexta-feira em Cali, na Colômbia, na sequência de confrontos contra as forças de segurança. O país vive há um mês mergulhado em protestos antigovernamentais que resultaram até o momento em quase 50 mortes. Cali, epicentro da contestação, está desde esta semana sob estado de emergência. E nas ruas, o exército juntou-se já à polícia para conter as manifestações. O presidente Ivan Duque anunciou que a medida entrou em vigor na noite de sexta-feira e que a assistência militar à Polícia Nacional se estenda à cidade e ao departamento do Valle. Na periferia de Bogotá, um canhão de água tentou deter os manifestantes que responderam a lançar pedras. Queixam-se da brutalidade policial e exigem liberdade para se manifestarem. Um dos participantes diz que estão cansados de tanta injustiça por parte deste governo que alega ser corrupto e de tanta desigualdade. Os colombianos saíram à rua pela primeira vez a 28 de abril contra uma proposta de aumento de impostos. A medida foi retirada, mas não impediu a demonstração do desagrado da população, agora também indignada com a violência das forças de segurança. Uma repressão já condenada a nível internacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL